E olha, fundamental para equilibrar a economia e o ambiente das cidades, transporte coletivo em Aracatuba está muito longe de ser o ideal, viu? A gente fala bastante sobre esse tema, afinal muita gente usa os ônibus todos os dias e reclama bastante. O serviço é considerado ruim pelos passageiros, não só durante as viagens não, viu? A espera nos pontos é muito grande e sem qualquer tipo de conforto. As dificuldades dos passageiros de ônibus em Aracatuba são tantas que é possível enumerá-las no que poderia ser chamada de lista do desespero. Quem depende de transporte público sabe que todos os dias é reviver um capítulo dessa rotina. Eu não consegui chegar no meu destino hoje. Eu dependo de transporte público. Agora são quase 7h20 da manhã e eu devia estar na TV por volta das 6h30 para começar esta reportagem. Mas eu não consegui. O Luiz sabe bem a sensação de esperar pela sorte. Às vezes ele consegue carona, outras não. E quando depende de ônibus, prefere vir até a rodoviária esperar. Geralmente você tem que chegar e tem que olhar o ônibus para ver qual que é. É por causa que quando você chega, você não vai saber qual que é o ônibus que é. Então você tem que ficar olhando toda hora no ônibus. Às vezes pode chegar no mesmo ônibus nessa mesma plataforma, na outra plataforma. Isso porque para ele, o Estado, na maioria dos pontos, se resume em uma palavra. Triste. O que está faltando? Está faltando a organização. Já este senhor se acomoda no local que ele já conhece. Ele quer ir até o terminal. Quando eu chegava aqui, 7h30 saía daqui, né? 7h30. Aí, teve uns tempos que eu estou chegando aqui e não passa mais 7h30. Aí, eu não sei se é de meia em meia hora ou de hora em hora, né? Apesar de confuso, ele sabe aonde quer ir. Só não tem paciência para esperar quase uma hora. Sem alternativas, ele segue viagem a pé. Atua Transportes Urbanos Arassatuba, que opera o transporte coletivo há mais de 45 anos, venceu a licitação para continuar prestando serviço na cidade por pelo menos mais 10 anos. A tarifa custa R$ 3,65 depois do reajuste em agosto do ano passado e anunciou um aumento na frota de ônibus. Mas esse dado parece irreal para quem enfrenta as dificuldades. O tempo que os coletivos perdem no trânsito reflete no aumento de intervalo das viagens e para quem espera do desabrigo de algumas paradas de ônibus. Que deixam muito a desejar. Bancos quebrados, lixo no chão e sem abrigo adequado. Até mesmo em locais mais estruturados, o desconforto é percebido. O ponto de ônibus na Duque de Caxias, com a Marechal Deodoro, um dos principais corredores de tráfego, só um abrigo é coberto. O restante não protege nem do sol e nem da chuva. É um ponto de muito pedestre, muito funcionário, muitas pessoas que utilizam o ônibus. Então pegam aqui para não ir até o terminal. Mas alguns pontos, nem abrigo, nem informação. Até a placa pode confundir. Eu nem sabia se este ponto era da linha circular ou se era suburbana. Só com a ajuda dos outros para saber a diferença. Me ajude aqui. Eu sou de Belém do Pará e estou querendo pegar um ônibus. Mas que ônibus? É um ônibus para rodar aqui dentro da cidade. É o ônibus da tua. É o circular. Isso, o circular. Aí tem um ponto de ônibus lá no canto. Tem uma placa ali, ponto de ônibus. Mas aquilo lá não é da cidade. Aquilo lá é o ônibus que vem estadual por aí. Mas como é que o senhor sabe? É pela experiência ou é por informação? Os pontos de ônibus aqui da cidade são amarelos e é outra cor. Eu até esqueci de outra cor. Geralmente são amarelos. Tem que ser amarelo? É, tem que ser amarelo. Em outros locais que percorremos, um pedaço de pau escrito ônibus é o sinal de que ali é uma parada. Já em outro, só os bancos no meio da calçada nos avisam que ali se pode esperar pelo coletivo. Você deve estar achando que a gente está fazendo agora essa matéria num jardim com exemplos de paisagismo, daqueles caríssimos. ônibus, não colega, você errou feio, a gente está numa parada de ônibus. O que você está vendo aqui é o mato que tomou conta mesmo. Isso aqui dependendo do horário, meu amigo, minha amiga, isso aqui enche de mosquitos, daqueles mosquitinhos, sabe? Que fica fazendo aqueles calombos na nossa pele. Isso aqui, minha querida, é só paciência mesmo. Longe daquele pesadelo, o sonho, é aquela parada de ônibus ali, ó. É só atravessar. Olha a diferença deste ponto de ônibus. Ei, deixa eu te perguntar, mudou alguma coisa aqui, não mudou não? O quê? A parada de ônibus, não era assim. É, antigamente não tinha, nós ficávamos embaixo da árvore, lá tomando as cagadas das pombas. Você está brincando que a gente ficava ali, não, minha? Ficava ali, ó. Menina do céu, agora mudou, agora fez a barraquinha. Faz pouco tempo que fizeram, né? Enquanto ela vai embora, voltamos para o outro lado da rua e encontramos Dona Lindalva, à espera de seu ônibus e com mais um relato de apuro que passa ali. Dona Lindalva, hoje o dia está bom para pegar ônibus, não está não? Pelo menos aqui. É, porque esse lugar aqui é difícil para nós pegar ônibus, porque é a hora do sol, minha filha, mas é quente aqui. Nossa, agora hoje está bom. Hoje não é? Está bem precinho. O problema do desabrigo ou a falta de pontos de ônibus pode estar mais próximo da solução. A ideia é conseguir a adesão dos empresários para que a lei adote um ponto de ônibus, sancionada em 2018, avance. Lembra do ponto todo bem estruturado? Pois é, ele é um dos 30 já construídos pela iniciativa. Se as melhorias necessárias são muitas, o caminho para reconquistar os usuários passa por definir prioridades. Nós vamos iniciar pelos locais prioritários. Quais são esses? Onde nós temos o maior número de idosos que pegam ônibus ali, onde nós temos o maior número de pessoas mesmo, de trabalhadores que pegam ônibus ali. Então nós estamos verificando esses locais de maior fluxo na cidade, principalmente nas ruas que dão acesso aos bairros, onde tem linhas que dão acesso aos bairros. Olha, eu posso te garantir, conhecendo várias cidades da região, Rio Preto, Aracatuba, Prudente, cidades que tem transporte público como Catanduva também, enfim, o sistema de transporte de Aracatuba é o pior, sem sombra de dúvidas. Não adianta querer falar o contrário, porque é, quem usa o transporte público sabe. Já andei de ônibus fazendo reportagens, já andei de ônibus, inclusive, na minha vida particular, a situação é complicadíssima, gente. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, nesses lugares aí, principalmente, que não tem estrutura nenhuma, né? Você vê Rio Preto, por exemplo, nos corredores, pontos de ônibus modernos, com cobertura, banco para sentar, enfim, é uma realidade em vários pontos da cidade. Quanto do outro lado, a gente tem Aracatuba, isso que a Priscila Andrade mostrou muito bem ao longo de toda essa reportagem. Esse é o drama vivido todos os dias, por trabalhadores, por aposentados, por estudantes que precisam enfrentar essa situação lamentável. É a estrutura que não presta, é o transporte público que demora, e quando vem ali, o ônibus, muitas vezes, vem cheio. E o que chega de reclamação para a gente no WhatsApp do SBT Interior, no 18991453155, o que chega de reclamação aí sobre o transporte coletivo, meu amigo, você não imagina, não está escrito, viu? Todo dia é uma enxurrada de mensagens. E o telespectador, inclusive, ele não quis se identificar, mas ele mandou uma foto que fez hoje de manhã para a gente. Dá só uma olhada nessa situação. Você está observando o ônibus circular aqui da cidade e tem um idoso com bengala, inclusive, teve que sentar na escada do ônibus porque não tem lugar para ele sentar. Olha só que situação lamentável, porque todos os bancos destinados aos idosos, reservados, já estavam ocupados por outros aposentados e ele não teve alternativa, resolveu sentar para não sofrer um acidente em relação a isso. E um outro telespectador, também cansado da precariedade do transporte na cidade, gravou um vídeo e mandou para a gente dar uma olhada. Agora é oito horas da manhã, tem cadeirante aqui também. Vou mostrar um pouco para vocês. Super lotação, todos os bancos, todos cheios. Várias pessoas que trabalham. Agora é oito horas. Estão pegando mais de três, quatro quarteirões para poder pegar ônibus. Tiraram várias linhas aqui de Arassatuba. Está terrível, está um transtorno muito grande. O pessoal quer ser ouvido, eles estão cansados desse transtorno. Estão cansados mesmo. Todos os dias pagam R$ 3,65 para não valer nada. Não vale nada porque são os ônibus caindo aos pedaços, não que nem sardinha enlatada dentro do transporte coletivo. Ou então, o motorista dirige parecendo que tem gado, está carregando gado de tão rápido, passa pelas crateras que tem na cidade que nem uns doidos. Por quê? Porque muitas vezes tem o trânsito, tem a questão do intervalo que ele tem que cumprir para poder seguir a jornada. Música